Fala galera do canal Império Beta Hoje a gente vai mostrar pra vocês passo a passo como fazer um pâté super nutritivo para seus betas E se gostar vai deixando o seu like Se inscreve no canal Deixa aí seu comentário e bora pro vídeo Bom pessoal, o que vocês vão estar utilizando para estar fazendo pâté vai ser Fígado de boi 200g Uma sardinha em lata com óleo Mas lembrando que a gente não vai utilizar o óleo Porque faz mal para os peixes A farinha de aveia integral Couve Uma cenoura Dois dentes de alho Uma beterraba Dois ovos E uma batata inglesa Bom pessoal, o segundo passo vai ser você cortar tudo Bem picadinho assim Um pedaço pequeno Depois de você cortar tudinho Você vai levar tudo para a panela de pressão Vamos lá Bom pessoal, oころ? Vamos aqui Vamos lá Vamos lá É só Vamos lá Vamos lá Tchan Música Ai Como Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Pronto, agora os legumes e verduras você pode cortar Não precisa tirar a casca Baterraba E a batata O couve a gente não vai cortar Lembrando que a gente só vai tirar as partes E não colocar o talo A gente só rasga e coloca na panela de pressão Sem o talo Bom, agora a gente vai abrir a sardinha E lembrando que a gente só vai usar a sardinha E não o óleo que vem nele Aí você abre Derrama o óleo Pronto, pessoal Depois de ele ter tirado o óleo Lembrando que você tem que tirar o máximo de óleo possível Que você conseguir tirar Depois é só botar na panela de pressão Lembrando, pessoal, que também Quando for cozinhar, é para cozinhar tudo junto Menos o óleo Pronto, pessoal Depois de tudo cortado Tudo junto aqui Você vai adicionar água Até Tampar É, até cobrir eles Não se preocupe se fica com a aparência de sopa, tá? Isso aí é um alimento totalmente saudável para o seu beco Pronto, já cobriu Agora Você só vai tampar E deixar no fogo Por mais ou menos 20 minutos Pronto, pessoal Depois de tudo junto já Com a água Com a água tudo É só tampar E deixar cozinhar aqui Depois que ele começar a fazer o barulhinho Você espera uns 20 minutinhos E a gente volta para trazer para vocês Como ficou Pronto, pessoal Depois de cozido Você vai escorrer tudinho Para sair a água Os ovos Você cozinha em outra panela Não bota junto Se você for cozinhar na panela É pressão Mas já se você cozinhar em uma panela Normal Sem ser de pressão Você pode botar o ovo junto E agora é só bater ele Pouquinho em pouquinho Que eu vou mostrar aqui para vocês Pronto 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 Eu quando faço pate Eu gosto de usar O suplemento Vitagoda Para dar Uma vitamina a mais Para os seus peixes Ficarem fortes Saudáveis E bonitas Vou botar aqui Cinco gotas Pronto Cinco gotas E Você adiciona Um pouco de água também Para formar uma massa homogênica Um copo de água Um pouco de água Um pouco Tá bom Tá bom Um copo Acho que as algumas Já tá bom assim Agora é só bater E agora é só bater Seu liquidificador Tá certo Então é só bater Aos pouquinhos Até formar Uma massa homogênica Vai pegar o pente Vai colocar um pouquinho De óleo Tá Só para molhar o fundo E Vai deixar Aquecer um pouco Em seguida Assim que aquecer A gente coloca o pate Agora eu vou colocar O pate Não se assistem com a cor Tá gente Tá por essa cor Por causa da beterraba É normal A gente coloca no fogo Só para perder um pouco De água Porque ela ainda Tá muito Molhada a massa E ela tem que ficar Estilo pate Meio sequinha Então a gente vai mexer Até ela borbulhar Quando ela começar a borbulhar A gente vai derramando A aveia Aos poucos Até ficar grossinha Agora a gente vai acrescentando A farinha de aveia Até dar o ponto do pate Lembrando que é aos poucos Não pode parar de mexer Tá Pronto pessoal Esse é o ponto Agora você vai desligar Deixar esfriar E servir para os seus betas Pronto gente Depois do frio A gente pegou e botou Nesses saquinhos plásticos Onde você pode estar servindo Para os peixes Direto no tanque Cortando a pontinha E servindo na quantidade adequada Lembrando que Essa mistura que a gente fez Dura cerca de 2 a 3 meses Na geladeira Bom pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Deixe seu comentário Segue a gente no Instagram Que a gente vai deixar Aqui na descrição E até o próximo vídeo